Olá, bem-vindas, gente, mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje vai ser por aqui, na lavanderia, gente. Acredita? A minha máquina, depois de 11 anos com ela, deu defeito. É o segundo defeito que ela dá, sabe? Deixa eu contar o que aconteceu com a minha máquina. Estava eu lavando roupa, de boa. Ela já estava dando uns defeitinhos aqui no painel, sabe? De... sei lá, tinha horas que não dava pra regular aqui o volume de água, tinha horas que ela não centrifugava. Ah, mas dá pra levar, né? Por que que eu vou mandar arrumar agora? Dá pra levar. Tá, fiquei usando assim, leis, mais ou menos. Mas, anteontem, eu estava deitada assistindo televisão. Porque eu coloquei uma roupa pra lavar, estava deitada assistindo televisão. Ah, máquina. Aí começou um cheiro de queimado. Aí eu, cheiro é esse? Abri a janela, não é lá fora. Fui nessa varanda da frente. Não era, voltei, fui deitar. Fiquei lá no tempão. Mexendo na rede social, no Instagram e tal. Aí depois eu pensei, vou pegar o Arthur na escola. Desliguei. Quando eu estou passando pela lavanderia, isso aqui está... E o painel todo piscando, o cheiro de borracha. Meu Deus, ferrou, né? E agora? Aí, menina, e a máquina estava cheia de água, né? E estava cheia de água. Eu falei assim, e agora? Aí eu... não deve ter. Eu olhei a tomada, não estava derretida nem nada. Coloquei lá de volta e ela torceu. Aí, só que aí tem um cheiro de queimado. As borrachas. Deve estar com defeito mínimo. Eu acho que é isso. Olha o que eu fiz. Passei ontem na loja e comprei uma. Agora, o probleminha que a Fernanda fez. Essa minha máquina aqui é de 9 quilos. Aqui, ó. 11 anos de comprada. 9 quilos. E a doida aqui comprou um de... 16. Primeiro eu pensei, olha que máquina gigante. Por que eu comprei a de 16? Porque eu comprei pra sempre também. Porque eu estava olhando... Eu fui na Casas Bahia, gente. A de 14... Vou deixar uma fotinha aqui. Que eu tirei lá. A de 14 estava 2.800 e alguma coisa. Um absurdo, né? A de 12 estava 2.400 e por aí. Mulher. Aí eu fui no Magazine Luiza e comprei por... Bem menos, sabe? Um pouquinho menos. Aí. Dá pra entregar. Aí eu vou ter que tirar essa máquina daqui. Vou ter que tirar o armário dali. Porque senão a máquina não passa. A primeira coisa que... Eu cheguei na casa da minha irmã. Ela disse, Fernanda, tu viu se passa na porta? Eu... Menina, só me encantei com a máquina. Comprei agora. Aí quando eu chego em casa, eu fui dar uma olhada na... No tamanho, tudo. A bicha é grande, gente. Aqui eu acho que eu tenho espaço, né? Pra tirar ela, né? Pra pôr... Ó, o que vai acontecer? Hoje é segunda-feira. Ela não vai chegar hoje. Porque a mãe é feriada de 15 de novembro, né? Apesar que a Magazine Luiza acabou de me mandar mensagem. Falando que tá em rota de entrega. Mas... Não tenho certeza. É, com certeza ela vai caber aqui. Agora aqui já não sei. Vai ficar um corredorzinho. Qualquer coisa eu viro ela de frente. Porque aqui tem espaço pra caramba, né? De frente. Só Deus, né? Vou dar uma limpadinha nela. Então, o vídeo de hoje vai ser isso. É a rotina de casa, né, gente? Eu vou tirar as coisas daqui. Né? O armário. O meu marido acabou de sair. Quando ele chegar, ele vai tirar esse armário daí pra mim. Porque se ela chegar hoje, a gente já sobe ela, né? Olha o cesto. Tá cheio de roupa acumulada, gente. Meu Deus. Não dá pra ficar sem máquina de lavar roupa. Tá? Completo de roupa aqui. Em apenas dois... Dois dias que eu tô sem máquina. Meu Deus. Aí eu vou esperar. Eu vou tirar as coisas tudo aqui. E vou esperar até... Eu vou postar esse vídeo hoje. Segunda-feira. Dia... Hoje é dia 14. Hoje é dia 14. Até umas 5... 4 e meia. Se a máquina não chegar, eu fecho esse vídeo. Aí eu mostro a máquina aqui em cima, gente, subindo no próximo, tá bom? Bora lá. Vou tirar essas coisas aqui. Será que aguenta aqui em cima? Vou colocar aqui em cima. Eu vou tirar esse novo. Né? É legal ter coisas novas, mas dá um trabalho danado. Gigante. Olha, esse aqui é assim, gente. Quer ver, ó? Deixa eu mostrar. Ó pra isso. Ó pra isso. Olha a roupa aqui. Ei, Jesus. Eita, Fernanda. Meias. Deixa eu ver isso aqui. Vou colocar aqui em cima. Eu tô querendo... Ah, apesar que eu acho que aguenta assim, ó. Tem um, dois, três, quatro coisinhas. Vou colocar tudo pra cima. Não vai cair daí, moço. Olha que bonitinho tudo colorido aí, meu Deus. Eu acho que vai ficar bem bom aqui a decoração da lavanderia. Né? Aí, aproveitar, vou lavar esse piso aqui, ó. Quando tirar a máquina e tudo. Ela é branca, gente. Eu não comprei daquelas cinzas, aquelas de titânio, não. Deixa eu prender esse cabelo aqui, porque tá calor. Eu não comprei daquelas cinzas de titânio, porque minha lavanderia é clarinha, né? Então, acho que não combina, não. E também, eu fui dar uma olhada na lave seca. Só que eu acho que não é útil aqui pra casa. Não precisa da lave seca aqui em casa, sabe? Por quê? Não precisa. Por quê? Aqui em casa tem muita ventilação. Esse... Esse... Quando tá inverno, essa varanda aqui tem esse cabideiro. Então, essa varanda não, essa lavanderia tem esse cabideiro. É vento. Seca rapidinho, então eu não preciso realmente da lave seca. Então, eu comprei, preferi dar espaço pra uma bem grandona, que eu vou poder lavar minhas roupas de cama, edredom, sabe? Pesado. Tanto que nessa daqui, eu lavo até tapete, né? Pode ter sido isso. Porque eu lavo os tapetes, lavo o edredom pesado, não. Pode ser isso que estragou, né? Mas... Talvez nem foi, porque faz 11 anos estragar agora também, né, gente? É fogo. Então, é isso. Olha. E outra coisa, se o... Ah, isso aqui, ó. Tomara que venha a maior, que aí dá pra eu colocar ela lá no canto. Se não, eu vou ver com o meu marido. Se ele coloca... Eu tenho uma outra entrada de água ali, aí eu posso passar por baixo, né? E isso aqui, a saída de água, tem outra lá. Aí eu posso deixar ela lá no canto. Aí vai ser sucesso, né? Gente, essa parte aqui vai ser narrada, porque tem bastante coisa pra fazer e é bem demorado. Eu tô pensando em tirar sozinha essa máquina de lavar. Eu tiro até a salinha e depois eu vejo se o Arthur consegue me ajudar a levar lá embaixo. Se ele conseguir, a gente já faz logo isso, né? Aí fica só pro marido me ajudar a colocar a máquina lá em cima. E aí fica só pro marido me ajudar. Gente, olha, qualquer coisa que a gente tira já vira uma bagunça, né? Primeiro, eu fui na Casas Bahia, né? Olha, a de 14 quilos tava 2.800 e pouco, gente. Como eu falei aí. Aí, eu falei assim, ah não, vou pesquisar mais um pouco, porque tem duas Casas Bahia aqui no centro do Guarajá e tem o Magazine Luiza e também tem o Carrefour, que fica um pouquinho mais longe, né? Aí, mas não muito também, em 3, 5 minutos eu chegava lá de moto. Menina, tu acredita que quando eu saí na porta da loja da Casas Bahia... Olha, um joguinho de banheira. Tá amarelado, já que eu faz um tempinho não uso. Vou usar no meu banheiro hoje. Dá uma limpadinha lá, vou usar. Então, quando eu saí, olha, eu tava dando uma mancada aqui no Guarajá, véspera de feriado. Volteira domingo, dia que eu fui, né? Mulher! É mesmo, domingo, Magazine Luiza, aberta até tarde. Ah, é. Cara, quando eu saí na porta, eu subi na moto, eu liguei, dei partida. Aí, deixa eu arrumar mochilinha, que eu tava de mochilinha. Aí, eu falei assim, tem alguma coisa estranha. Aí, eu, ah, deixa, ah, já sei, deve ser a viseira, porque eu falei assim, eu vou fechar a viseira, porque tem muita polícia, senão eu vou ganhar multa. É uma atrás da outra, tinha muita polícia no centro do Guarajá, né? E muita coisa de trânsito também. Quando eu vou baixar a viseira, cadê o capacete, que doida. Aí, eu dei uma olhadinha de rabo de olho, o pessoal da loja tava olhando pra minha cara, né? Meu Jesus. A pessoa faz de tudo pra não passar vergonha por aí, mas passa. Aí, eu peguei, desci da moto, fingi que não tava vendo ninguém, e peguei no balão. Que capacete. Foi Deus, gente, foi Deus, viu? Porque se eu saísse, não tem como eu voltar, porque ali o trânsito tava rápido, assim, sabe? Não tem como eu voltar. Pra poder parar e colocar o capacete. Daqui que eu arrumasse o lugar pra parar seguro, assim, né? Já tinha carro de policial lá na esquina. Olha a bagunça aqui, gente. Tá. Essa coisa aqui tá suja, hein, Fernanda? Eu guardo uma coisa suja, já. Isso aqui foi de um negócio que eu joguei fora. Eu vou aproveitar pra fazer a mufada lá pra minha varanda. Eu joguei fora o cheio dela, e gostei da capa, que é a aqua block. Aí eu guardei pra fazer a capa de almofada pra varanda. Vou lavar com candida isso aqui, sabe? Não tá sujo, tá manchado. Vou lavar com candida pra poder usar, né? Vou tentar tirar sozinho esse armário aqui. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. E eu não comecei E eu não comecei E eu não comecei Agora eu tenho que ver se eu consigo Levar ela lá pra baixo Descer as escadas Como? Como é que eu vou descer as escadas? Não sei Ai gente, eu tô quase sem fala Conseguimos descer a máquina, eu e Arthur Meu Deus Olha, achei que eu tô tremendo Porque a máquina tava vazia Só que ela, sei lá Deve ficar água interna, não sei Quando comecei a descer Olha a situação da escada Cheia de água Aí eu peguei esse sequito aqui Vou secar a escada Porque pra que é só água, sabe? Pelo menos nós conseguimos colocar ela lá embaixo Quando foi na metade do caminho Nós desistimos Mas não tinha como desistir Como é que ia deixar a máquina na escada, né? Aí eu disse Arthur, vamos A gente foi apoiando de degrau em degrau Né, Arthur? O quê? Nós fomos apoiando de degrau em degrau Não foi? É Então, aí nós conseguimos Mas olha, tô cheia de marca Tô toda lascada Gente, já vai deixando o seu like aí, viu? Dessa vez a gente merece Meu Deus Meu Deus Eu me volto em cada confusão Em cada confusão, meu Deus Já volto Deixa eu secar essa escada aqui Porque vai que, ó Que o Arthur esquece, desce correndo Ele cai Né? Vou pegar um pouquinho de tinta E vou pintar aquela lateral ali Não sei se eu coloco um rosinha naquela parede, sabe? Eu vou Eu já mostro pra vocês Deixa eu só secar aqui Vou fazer um testezinho de cor aqui Com essa bisnaguinha aqui Vou colocar um rosinha claro nessa parede Se eu achar que não vai ficar muito, cheguei Eu coloco nessa daqui também Vou fazer tudo rosa Trem, é meu mesmo? Peraí Só porque eu tô esperando a máquina chegar Toda hora um caminhão para na frente da minha casa Que sacola Meu Deus Vamos voltar pro que a gente tava fazendo Ó Mistura aqui pra ver Vem cá Ui Rosinha, rosinha, rosinha Vou colocar um pouquinho só de vermelho aqui Pra ver Que cor que vai dar Esse trem aqui Quero um rosa muito escuro Não pra não ficar injuntivo, né? Um rosa da cor de Danone Eita Tem que cobrir por aqui Pra não sujar Essa parede aqui Eu coloquei revestimento Essa daqui Nós passamos massa Eu passei massa sozinha E depois Que eu não queria revestimento aqui Porque eu queria tá trocando de cor, sabe? Lá também Aí só que aí Ficou pra trás A gente não fez mais, sabe? Aí Eu vou fazer o rosto Ó Aqui Depois eu vou colocar madeirinha Pra dar acabamento aqui Fazer um testezinho Se eu não gostar Eu taco Branco de volta Né? E no final de tudo aqui Eu vou lavar esse testezinho Vamos ver Tic toc The clock keeps ticking I don't know What I should do And I wish you Would be right here with me My mind Is filled with pictures Of when We used to dance But Now I Don't know Where you are I miss you so bad Won't you come back to me I've got you in my head You're all that I see I've lost all my chances I know that I am too late I'm thinking of you I'm thinking of you I'm thinking of you Wondering if you're thinking about me too Now it's too late Now it's too late Now it's too late I'm out of time But I'm still Thinking of you Thinking of you Thinking of you My heart keeps on bleeding I have scars But what's the healing They're all there because of you It's my fault It's my fault I messed it up and I should have Treated you much better So much better I miss you so bad I miss you so bad Won't you come back to me I'm thinking of you I'm out of time I'm thinking of you I'm thinking of you I'm thinking of you I'm thinking of you I'm wondering if you're thinking about me too Now it's too late Now it's too late I'm out of time But I'm still Thinking of you It's 3 AM You got me waiting for your love Gente, a máquina chegou Ai, eu tava aqui, mulher Arrumando tudo Tava toda suja de tinta Corri, fui tomar um banho Quando? Ainda tô um pouquinho, ó Que não deu pra tomar banho Liguei o chuveiro O homem Entrega Aí eu pedi pra correr lá embaixo, né Pra... Pra... Receber pra mim, ó Aqui tá assim, peraí O rosinha ficou bem clarinho ali Eu coloquei laundry ali Porque eu coloquei Um quadrinho ali Não ficou bom Mais pra frente eu compro Um tema de lavanderia, sabe Aí aqui Essas coisas eu vou ter que tirar Eu coloquei só pra ficar bonitinho, sabe A... Ferro de passar vai aqui embaixo Só que Eu vou ter que tirar Aqui embaixo eu já tirei tudo, sabe Porque a máquina não passa Vocês vão ver a diferença De uma pra outra Eu vou lá embaixo Agora mostrar pra vocês Esse daqui tá vazio Vou deixar vaziozinho assim Que vão chegar novos produtos aí Aí eu vou colocar um aqui Ó Tá vendo Só esperando A tábua de passar roupa Vai ficar ali mesmo Isso aqui eu coloquei um... Uma planta artificial Eu gostaria que fosse uma jiboia Mas... Tá a tempo de calor Aqui é muito quente nessa varanda Assim, não pega muita claridade Assim, pega claridade Deixa eu apagar a luz Mas pega mais ali, ó Vou colocar depois Depois eu vou completar a decoração, né Quando eu colocar a máquina Que aí eu vou ver direito o que eu vou fazer Ela tá lá embaixo Mas a gente não consegue trazer Eu e o Arthur Ó Deixa eu acender a luz de volta Né E eu achei que ficou muito bonitinho Assim, ó Toda no tonzinho verde, branco e rosa Ó Porque ela tem umas florzinhas assim, né Vou continuar no próximo vídeo, tá bom? Aí já com a máquina aqui Ó Lá ficou um rosinha suave, né Eu não consegui lixar direito essa parede, gente Ela precisa passar outra camada de massa Aí como eu lixei, eu fui fazer... Ó, tá vendo? Esses buraquinhos aqui Eu sou sincera Não deu Tem que passar outra massa E eu não vou passar, não Eu passei a tinta só pra não ficar arrancando pó, né Quando passar por aqui Não ficar pegando pó na roupa Né? Aí isso aí é com o tempo Meu marido não tem tempo E esse tempo, final de ano Agora eu vou ver se eu chamo alguém Né? Sabe como é complicado Aí tá assim Eu vou lá embaixo mostrar a diferença de uma máquina pra outra Essa de uma pra outra Essa daqui é 9kg Essa daqui é 16kg Claro que tá com um pouquinho mais de volume Por causa da caixa, né Mas é uma monstra A bicha é muito grande Né? Eu não vou nem me atrever a subir Eu vou esperar o marido Aí meu marido com meu irmão Ou meu cunhado sobe Então a gente se vê no próximo vídeo Tá bom? Eu mostro adeitinho Barulho danado Exausta Olha ainda Tinha de tinta Olha isso É a vida, né? Até a próxima Tinha de tinta Tinha de tinta Tinha de tinta